Bom dia, gente! Mais linda e mais cheia de energia desse Brasil. Hoje tem bate-papo com sucão. Tem sim um bate-papo gostoso todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Aquele momento que a gente se encontra, troca uma ideia e compartilha receitas saudáveis, não é mesmo? Então se eu vou passar a minha receita pra você, já convido que você também passe a sua pra mim. Me manda a foto do seu suco aqui no Messenger, lá no Instagram, onde você preferir. Mas me manda você com a sua foto, com o seu sucão, e aí me diz toda a receita, o que é que você colocou no seu suco. Então, minha gente, essa semana é uma semana super agitada. Tivemos nossa live na segunda-feira, de manhã. Rolou sorteio na quarta, porque vocês andam muito fera, não é mesmo? Estão batendo meta todas as lives, estão garantindo sorteio em todas elas. Tivemos nossa aula de pilates na quarta-feira. Uma aula bacana, rolou até desafio. Não sei quem estava junto comigo aqui, quem estava já me conta. Rolou desafio, recebi várias fotos. Amo de paixão quando vocês me mandam fotos, gente. Então quem vai fazer sucão hoje, me manda a foto do sucão também. Bom dia para quem já está entrando por aqui. Bom dia, Andréia. Bom dia, Rose. Samira, bom dia. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Vera. Rose. Andréia, bom dia, minha linda. Obrigada. Bom dia também. Bom dia, Miriam. Amanda. Bom dia, Renata. Elaine. Bom dia, Elaine Maros. Bom dia, Venância. Bom dia, Filomena. Bom dia. A Renata já está garantindo a participação do sorteio, né, Rê? Rê, sou metaclareira. Isso aí. Bom dia, Miley. Sou metaclareira também. Já está garantindo, né, Miley? A participação do sorteio. Bom dia, Miriam, Roberta. Sou metaclareira e quero a garrafinha. Isso aí. Gente, ontem eu estava conversando com a Samira. E está indo uma garrafinha para Manaus. Manaus, é isso, né, Samira? Aí a gente teve uma super ideia. Nossa, eu nem peguei minha garrafinha hoje para mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui no meu garrafinhão. Gente, está indo uma garrafinha para Manaus. E aí a gente teve uma super ideia de a gente pegar e começar a colocar no mapa do Brasil todos os lugares por onde já tem garrafinha. É muito legal essa garrafinha, não por nada, gente, mas esse bico que ela tem aqui, ela veda e aí você pode carregar na bolsa tranquilamente porque ela não vaza. É muito boa. Não por nada, não. Não por ser a da Meta Clara, ser nosso troféu, mas a funcionalidade dela também é ótima. E foi engraçado porque quando eu estive nos Estados Unidos num evento, eu ganhei uma garrafinha dessa e aí eu fui procurar um fornecedor do Brasil que tivesse essa garrafinha. E aí encontrei um pessoal que faz e deu certo, viu só? Então vamos lá. A Renata já tomou o sucão. Renata, mas olha você, então, parabéns, hein? Madrugou hoje. Fábio, bom dia, Fábio e Maia. Que bom que você está aqui também. Bom dia, Dani, Loureiro, Thalita. Que bom que você está aqui também. Que saudades, quanto tempo a gente não se vê, né? Beijo grande, beijo para sua mãe, para sua irmã também, para o seu irmão. Bom dia, Pathy. Bom dia, Orly. Bom dia, Lu. Bom dia, Dilsa. Bom dia, Andriele. Bom dia, Dilsa, Ariane, Ju. Ó, minha xará, Ju Maria. Bom dia, Dona Áurea. Dona Áurea andou emocionando a gente essa semana lá no grupo, Dona Áurea. Gente, a Dona Áurea, ela é da Turma 1 e ela está com 67 anos, né, Dona Áurea? E emagreceu mais de 10 quilos no programa da Meta Clara. E aí ela fez um vídeo muito legal contando a trajetória dela, um pouquinho desse processo. Porque foi como eu conversei com ela, né? Muitas pessoas falam assim, depois dos 30 é impossível emagrecer. Depois da gestação é impossível emagrecer. E eu falei, Dona Áurea, senhora é um exemplo de que a gente tem que desafiar as probabilidades. Então a gente pegar e entrar na massa e falar para todo mundo assim, Ah, é difícil porque eu já passei dos 30, é muito fácil. E você se coloca em uma zona de conforto. Você se coloca como uma vítima da situação. Quando você assume para você toda a responsabilidade, a responsabilidade pelos resultados que você quer atingir, aí você consegue. Então é uma mudança de paradigma. Eu sempre digo que a Dona Áurea é um mega exemplo, porque realmente é desafiar as probabilidades mesmo. A probabilidade é que não se consegue emagrecer depois de uma certa idade. E é mentira. Quando você assume os resultados, você assume o volante da sua vida e você realmente está determinado a alcançar os resultados que você sonha, não tem nada que te impeça. Dona Áurea, senhora é uma inspiração para o nosso grupo. E olha, tenho certeza que a turma toda tem maior orgulho em ter a senhora junto na turma 1 da Metaclara. Rosana, bom dia, bom dia, Geórgia, bom dia, Ariane, Orly, sou Metaclareira e compartilhada em modo público. É isso aí, Orly, porque se não for em modo público, gente, nós não conseguimos verificar se vocês compartilharam. A Orly também, né? A Orly, outra inspiração da turma fechada. Tu está com 50, né, Orly? E também, um corpo lindo, feliz da vida, alto astral. E é isso aí, também desafia as probabilidades. Acho isso demais, gente. É Andréia Alcântara. Eu sou Metaclareira e quero a minha garrafinha. Gente, nós podíamos fazer um jingle, né? Uma musiquinha relacionada à nossa garrafinha, porque é demais. Vocês viram a ideia do mapa? Nós vamos começar a colocar no mapa todos os lugares com o nome da ganhadora. Vai ficar um mapa lindo. Bom dia, Rose Martins, Eliane. Olha, gente. E vocês que estão aí compartilhando, daqui a pouco a gente já vai bater meta. Eu tenho certeza que vai rolar a garrafinha dessa live, hein? Quem não compartilhou ainda, compartilha. Bom dia, Samira. Bom dia, Dilsa. Bom dia, Érica, Eliane. A Dona Áurea. Olha, Dona Áurea. É lógico que a senhora precisa. Vou até... Ó, Samira já tá assistindo. Samira, entra em contato com a Dona Áurea pra mandar a garrafinha pra ela, hein? Que ela merece muito. Ela é top demais. Demais, Miles. Amanda. Sucão é vida. Manda pra mim, Vila Velha Espírito Santo. Vem, garrafinha. Bom dia, Josefa, Bete, Netinha, Mara, Valéria. A Andréia tomou água morna com limão e na espera da receita do sucão de hoje. Bora, então. Bom dia, Lu, Isabel, Rose, Pathy, Gislaine. Bom dia, Angélica, Fer, Márcia, Gis. Falar pra você e pra quem é de Curitiba. Esse final de semana, eu ainda não sei certinho o lugar, mas eu vou pra Curitiba porque eu tenho um aniversário aí no sábado. Mas no domingo, eu e minha irmã estamos combinando de fazer yoga num parque aí. Eu vou ver certinho o lugar e mando no grupo pra vocês. Vamos lá, se esticar, fazer um exercício ao ar livre. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Márcia, Neide, Denise, Beatriz. Bom dia, Tertulina. Bom dia, Luciana. Bom dia, Laís. Dani, verdade, não quebra. A minha já caiu várias vezes e tá intacta. E já tive outras que com tombinho eu já trincava. Nosso troféu é ótimo. Verdade, Dani. Não quebra porque eu já derrubei muito a minha também. E nunca quebrei nenhuma garrafinha da Metaclara. Bom dia, Amanda, Lucilene, Érica, Azinete, Eliane, Marcele. Bom dia, bom dia, Eva, Bete. Minha gente, bom dia pra todo mundo que entrou aqui, porque se eu for ver todo mundo, acho que eu não vou conseguir fazer a live hoje. Tem gente nova por aqui hoje que tá a primeira vez nessa live, me falem. Gente, nosso sucão de hoje tá super daqueles gostosões assim. Ai, gente, essas cores, né? Não sei se só eu que sou meio boba assim, mas eu amo de paixão isso. Então, ó, gente, no nosso sucão de hoje, vou falar só depois, né? Porque senão aí é a hora que eu for fazer o suco. Hã? Quero ver aqui quem me escreveu. Rose, quando você vir pros Estados Unidos, traga uma garrafinha e posta no meu endereço, por favor. Boa, Rose. Meninas, vocês viram o tema da nossa live de... Ai, bota muito coração nessa tela, minha gente. Olha, parece que eu tô benzendo aqui com folha de couve, não é mesmo? Vocês já conseguiram bater a meta, então todas as meninas que escreveram, sou Metaclareira, que já estão, que já compartilharam a live de hoje, podem compartilhar que vocês já estão participando do sorteio, porque a meta foi batida. Tô sentindo que em breve a nossa meta vai precisar aumentar de número, hein? O que vocês me dizem? Fala pra mim. Gente, vocês viram o tema da nossa live de hoje? O tema é quebrar alguns padrões. Quando eu tava falando da dona Áurea, já era uma quebra de padrão. E quando a gente tá falando da alimentação, se permitir, muitas vezes, vocês assistem essa live aqui do Baixão, de papo com os cães e pensam, gente, que guria louca. O que ela fica tomando? Salada no copo. Até isso eu já ouvi. Salada no copo, gente. Salada no copo. Qual é o problema? Aí as pessoas, a primeira coisa que me dizem quando eu olho para os cães... Meu, por quê? Porque vocês vinculam o suco, a vinagre e sal. Tipo, eu acho que vai tomar um negócio salada mesmo. E não tem nada a ver, gente. Não é salada, não. Bom dia, dona Heloísa. Gente, vocês podem me mandar as receitas dos sucos de vocês. Eu fico super feliz, hein? E aí eu vou colocando o nome das receitas aqui e vou compartilhando também. Então, gente, se permitir experimentar o novo. Ah, Júlia, mas é impossível fazer um suco igual esse que tu faz, com tantas coisas. Não tem problema. Faz com menos coisas. Faz com menos ingredientes. Começa com couve, uma folha de alface que é mais suave. Começa escolhendo uma fruta mais docinha. Coloca uma maçã. Coloca uma fatia de manga. Melhor salada no copo do que remédio na boca. Dani, amei essa frase! Poderosa! Amei! Melhor salada no copo do que remédio na boca. Gente, essa tem que ser mais uma das frases daqui da página. Amei, Dani! Boa! Exatamente isso, sabe? É a gente se permitir. E assim, não... Tudo às vezes a gente julga num primeiro momento. Não tem quando a gente olha pra uma pessoa... A pessoa nem falou nada e você já tá julgando? Ai, não fica a cara dessa pessoa. Mesma coisa é a comida, gente. Às vezes a gente olha pra aquele... Ah, não, pra mim isso não. Já faz cara feia. Se permitam. Por quê, né? Já julgar, já fazer... Experimenta! Primeiro experimenta. Faz o teu sucão. Não precisa ser o sucão da Júlia. Faz o teu. Aí no e-book que vocês estão baixando... Gente, o e-book com todas as receitas dos meus sucos estão aí disponíveis. São 20 receitas super elaboradas. Só que aí, o que eu falo pra vocês? Gente, se vocês olham lá pro meu e-book e falam assim... Ah, o e-book é gratuito, tá, gente? Gente, quem quiser, é só se inscrever na Semana Meta Clara. Aí vocês recebem o e-book no e-mail. Como que faz pra se inscrever? Digita Eu Quero aqui na live. Se você escrever Eu Quero, você vai receber um link do teu messenger. Do teu messenger vem toda a orientação de como você faz a inscrição. E daqui a alguns minutinhos o e-book já tá gratuitamente aí no seu e-mail. Certo? Então, gente, Joana, sobre o hipotireoidismo e o suco de couve, tem uma live que uma nutricionista... Que a nutricionista Fernanda Mello fala sobre isso. Assiste que tá aqui e ela explica que não faz mal, tá, você tomar. Mas é bom você assistir toda a live. Então, gente, vocês não precisam fazer o suco com todos os ingredientes que estão no e-book. Seleciona alguns ingredientes e aos pouquinhos vocês vão colocando mais. Vão experimentando outros sabores. Então, gente, ó, pra se inscrever na Semana Meta Clara Emagrecimento. A semana eu vou tá falando pra vocês sobre os bloqueios que impedem o processo de emagrecimento. O bônus que tá rolando agora é do sucão. Então, pra vocês baixarem o sucão, escreve Eu Quero aqui nos comentários. Vocês vão receber o link lá no messenger. Aí coloquem, gente, corretamente o e-mail e o WhatsApp de vocês com o código diária. Precisa ter o código, senão vocês não recebem as mensagens e não recebem o e-book. Pra receber o e-book, o e-mail tem que estar super, super certinho. Arroba no lugar do arroba, underline no lugar do underline, certo? Ó, nem experimente a nega. Diz que não gosta sem nem mesmo ter experimentado. Coisa que trazemos lá da nossa infância. Boa, Dani! Então, experimentar. Vocês aí que estão acostumados a tomar café de manhã, pão com manteiga, queijo e presunto, azedinha, pode colocar no suco? Com certeza, dona Áurea. Com certeza. Ela é rica em ploriferóis. Eu nunca sei falar direito isso. Mas pode falar, né? Pode falar. Pode colocar com certeza. Ó, já me acostumei até sem coar. Ótimo, Karina. Muito bom. Muito bom por quê? Porque aí você mantém as fibras no seu suco. Eu seleciono até conseguir pôr todos os ingredientes. Apesar que aqui onde eu moro não tem todos. Não tem problema, Andréia. Vai fazendo com o que você tem. Gente, isso é super importante. Ó, Dilsa, eu já recebi todos os meus bônus. Estou aproveitando muito. Legal. Quem não baixou ainda o bônus da aula de glúteos, para tonificar glúteos em 30 dias, também está disponível para vocês, gente. Está num post que eu fiz embaixo dessa live. Depois que acabar, vocês podem pegar. Então, se não, vocês vão receber todos eles juntos antes de começar a semana Meta Clara. Então, permitam-se. Provem. Quem já está com o e-book na mão, então, vai fazendo os sucos. Não tem necessidade de colocar todos os ingredientes de uma vez só. Vai colocando aos pouquinhos. E aí, vocês vão, com certeza, sentindo uma grande diferença na energia de vocês. Na maneira como o estômago se comporta. Nessa limpeza. Vocês vão começar a sentir que o corpo desincha bastante. É muito legal. Vamos ver aqui. Pode tomar em jejum? Sim, Giz. Eu tomo em jejum, sim. Às vezes, eu tomo água com limão antes e aí depois o sucão, certo? Normalmente, na verdade, eu faço isso. Então, é isso, gente. Ó, vou plantar azedinha. Isso, dona Áurea. Pode plantar porque vai enriquecer o seu suco. Ora, pronobis, está dentro daquelas plantas das punks, né? Que são as plantas comestíveis não convencionais. Então, meninas, tem uma variedade de sucos. Quem não baixou ainda, escreve aqui. Eu quero que vocês vão receber o link para se inscrever lá no Messenger, certo? Azedinha é uma folha, Andréa. É um vegetal também. Puxa, eu não tenho aqui para te mostrar hoje. Se não, eu te mostrava. Mas é uma folhinha compridinha. Posso tomar antes de sair para trabalhar? Depois do café da manhã? Pode também, Rose. Por que eu tomo logo cedo? A Isadora está perguntando aqui. Quantas vezes por dia? Normalmente, eu tomo uma vez só por dia. Isadora, e à noite, às vezes, eu faço aquela de abacate. Ou à tarde, eu faço a de abacate. Que também está disponível para vocês ali no e-book. O smoothie de abacate. Mas, normalmente, o sucão verde mesmo, eu tomo só pela manhã. Pode tomar em outros horários? Pode. Pode sim. Não tem problema. Tá bom? Então, gente, vamos lá para o nosso sucão de hoje. Já vou passar para vocês todos os ingredientes que eu vou. Tem um que está vazando aqui para fora, que é o pepino. Mais uma vez, gente. Como eu estou indo viajar na próxima semana, eu ainda não comprei meu liquidificador. Porque como eu vou para fora, eu quero ver se eu acho um liquidificador bem legal, igual aquele que eu tinha. Que vocês viram a tragédia. Sim, eu queimei ele. Então, eu vou ver se eu consigo comprar agora nessa viagem. Essa semana vai ser bem legal, porque vocês vão estar acompanhando a minha viagem. Quem não me acompanha no Instagram, acompanha também. Samira, tu coloca os links fazendo favor para mim nos comentários do canal do YouTube e também de todas as mídias do Instagram. Porque, gente, essa semana de manhã, na segunda, a gente tem live normal, quarta normal também. E à noite, a gente tem um bate-papo. Tem Júlio com Vida, que quem vai estar participando é o meu instrutor do método The Rose. E ele vai falar sobre performance emocional. Quarta-feira, 8 horas da noite, já coloca na agenda que vai ser um bate-papo incrível. Vai ser muito legal. Então, tem muita coisa. Aí, na sexta-feira, a nossa live, eu ainda não sei como ela vai acontecer, porque eu estarei lá em Santiago do Chile. E no final de semana, eu vou para a montanha, para esquiar. E aí, quem me acompanha no Instagram, vai estar acompanhando tudo. Aprendi a esquiar no ano passado. E esse ano, estou indo esquiar de novo. E vou ficar direto na montanha, lá no meio da neve. E aí, vocês vão me acompanhando. Mas, segunda e quarta, as lives acontecem normalmente aqui em casa mesmo. E aí, a partir de quinta-feira, eu já vou estar em viagem. E aí, vocês vão acompanhando tudo por lá. Ju, bom dia. Começar as manhãs com você é maravilhoso. Eu posso dar sucão para minha mãe? É claro, Gideone. Não só pode como deve. Ela está com úlcera e somacal. Pode sim. Obrigada, Samira. Ó, gente. Quem não me acompanha em todas as mídias ainda, se inscrevam no canal do YouTube. comentem o vídeo, deem um like, por favor, gente. Nós precisamos fazer com que o canal do YouTube chegue em 8 mil pessoas. E para chegar em 8 mil pessoas, eu preciso de você, minha querida. De você, da sua amiga, da sua irmã, da sua tia, da sua mãe, de todo mundo. Então, por favor, se inscrevam lá. Porque, terça e quinta, o vídeo é exclusivo do canal do YouTube. Então, esse conteúdo só entra lá. Instagram, vocês vão me acompanhando na rotina diária. E aí, na semana que vem, como tem viagem, vai ser super legal. Eu sempre gosto de ver viagem, né? Porque daí a gente vai acompanhando, já vai sabendo o que que rola, o que que não rola. Bora, então, para a nossa salada no copo? Se assim falam, assim é, não tem problema, não ligo, amo de paixão. Saladão no copo mesmo. Porque vocês vão ver que hoje aqui o negócio está graúdo. Vamos lá, gente? Dani, bom dia. Você acabou de chegar nessa live de hoje para animar a nossa festa. Bora, então. Vou abaixar um pouquinho aqui. Marga, quanto tempo que eu não te vejo aqui nas lives. Rose, foi um ninja que explodiu, queimou. Gente, vocês não sabiam. Quem não sabe ainda? Está guardado. Eu não consegui me desfazer dele. Porque eu tentei, gente, de todo jeito, arrumar a peça aqui no Brasil. Mas não tem. Então só sobrou o copo. Era o meu super liquid. Não, vocês não têm noção, gente. Porque eu tinha um liquidificador muito velho, né, meninas? Aquele vermelho. Estava amarelo do açafrão, com uma parte quebrada. E mesmo assim não tinha problema. Eu mostrava até para vocês o coitado. Demorei um tempão. Mas um tempão, não é mesmo? Para comprar meu ninja. Beleza. Daí fui para os Estados Unidos esse ano. Falei, agora vou levar o Power Ninja. Tipo, eu comprei o ninja que tinha o copão, o copinho, o copo médio, a bacia. Meu, cara. Tinha tudo no ninja. Só que, como eu comprei nos Estados Unidos, ele era 110. E aí o transformador ficava aqui do ladinho. E eu sempre deixava a peça junto, engatada nele. Para eu nunca correr o risco de botar na tomada sem o transformador. E sim, um pouquinho antes da live, eu peguei e pau. Botei quando vi, era um fedor só de queimado. Acabou meu ninja, gente. Se comprar outro ninja, agora terá outro... Então, sabe que eu pensei, Dani, se eu conseguia comprar um mais simples com a base que encaixasse. Essa que é a ideia, porque eu destruí o meu, gente. E aí eu não queria comprar um todo, cheio de peça de novo, sabe? Porque essas peças não tem mais o que fazer, né? Não tem o que fazer. Vocês estão rindo, né, gente? É, tem que rir mesmo, porque fazer o quê? Ainda bem, estou usando a centrífuga por enquanto. Mas como eu viajo nessa semana, aí eu vou ver se eu consigo comprar, às vezes, no Dutch Free, alguma coisa assim. Vamos ver o que eu consigo resolver. Vamos lá? Agora cola o transformador na parede. Não, agora, Renata, não compro mais 110, porque olha... Para queimar é fácil. Vamos lá, gente? Se vocês quiserem ir anotando a receita, podem ir anotando nos comentários. Depois eu disponibilizo para vocês, numa arte bonita, para vocês compartilharem com todo mundo. Lembrando de se inscreverem em todas as mídias da Julie, porque vocês que me ajudam a impactar mais pessoas. E se a minha meta é impactar mais pessoas, se você não me ajudar, a gente não tem como. E eu fico altamente motivada quando eu vejo tanta gente nessa live. A alegria dessa vida é o que me motiva a viver cada vez mais falar com vocês. Ah, põe na agenda que domingo à noite, às 20 horas, também tem live, hein? Bate-papo, aquele momento coaching que faz a gente repensar e começar a semana super mega empolgadas. Então vamos lá, couve, gente, vai fazer uma barulheira danada aqui. Tá rolando sorteio, quem não compartilhou a live, compartilha. Para participar do sorteio, precisa compartilhar em modo público e escrever som metaclareira. Bora? Vou ligar aqui o barulhão e vamos começar nosso suco. Um, dois, três, valendo. Fica tranquila que não tá nada queimando aqui, não. Couve. Então, ó, folhinhas de couve. Pepino, gente, olha o tamanho do seu negócio. Pepino hoje. Galera, pode fazer no liquidificador. Eu até prefiro, tá, gente? Mantenho todas as fibras. Um limão, vou colocar ele inteiro. Aqui, gente, açafrão, vou colocar em raiz. Se vocês quiserem colocar em pó, não tem problema, tá, gente? Pode colocar em raiz ou é em pó, certo? Gengibre. Eu também uso raiz. Tem gente que curte em pó. Eu prefiro em raiz, tá bom? E agora, eu vou colocar essas cenourinhas aqui, ó. E tem umas cenouras, ó. Opa. Agora sim. Muito bom. Gente, segura aí que eu vou botar mais o piquinho. Porque a centric é triste, né, gente? Ela não bota muito líquido, porque ela extrai do vegetal. Agora sim. Muito bem. Fechou. Vou colocar a bacia aqui, senão ela vaza. E aí, gente, pegaram? A floresta não é nem salada, né, gente? É floresta no copo. Acho que a melhor forma de a gente falar é a floresta no copo. Então, peraí, bora, bora, bora. Sente só. Aquele momento em que a Júlia faz uma sacanagem tremenda com vocês. Ai, Dani, obrigada por colocar ali, ó, gente. A safranja de gipre cenoura. Perfeito. Obrigada, Dani. Então, ó, quem quiser pegar já os itens, a Dani colocou ali escrito pra vocês. Primeiro, eu acho super interessante, né? Olha só a mistura, né, que fica. Olha esse verde, gente. Obrigada, Amanda. Obrigada por escrever a receita também. Gente, o que eu peço pra vocês? Que vocês façam o sucão de vocês. Tirem uma foto não só do copo, né, gente? De vocês com o copo e me mandem a receita de vocês. Que aí eu posso estar fazendo pra todo mundo aqui também, certo? E vocês vão pro mural da meta. Galera, tá rolando o sorteio da garrafinha. Quem tá aqui online junto comigo hoje, escreve Sou Meta Clareira e compartilha a live em modo público, pra gente poder conferir se vocês compartilharam. Certo, ó? Então, tá rolando na live de hoje o sorteio. Galera, o que quer a receita dos meus sucos? O e-book tá gratuitamente disponível pra vocês. Então, o que que vocês fazem? Escrevem aqui embaixo nos comentários. Eu quero. Vocês vão receber o link pra baixar o e-book. Vocês vão receber o link pra fazer a inscrição pra Semana Meta Clara lá no Messenger de vocês, certo? E aí, depois de lá, vocês vão receber todas as mensagens certinhas pra vocês fazerem a inscrição, preencherem o e-mail, preencherem o WhatsApp. E aí, vocês recebem o e-book no e-mail. Portanto, coloquem corretamente. Ju, pra qual parte do globo terrestre você está indo? Estou indo aqui mesmo, pra América do Sul, Dene. Eu vou pro Chile. Eu vou esquiar lá nas montanhas ali de Santiago. Eu vou lá pro... É ali, na verdade, é assim, né? É em Farelones, que fica no meio do caminho entre o Vale Nevado. Daí tem várias pistas de esqui por ali. Então, é pra lá que eu vou. Então, vocês vão me acompanhando pelo Instagram. Gente, tá aqui. Vou colocar no copo. Então, esta vez é a Chile. Alguém me perguntou se diabético pode tomar. Pode. Vou falar que meu pai é diabético. Diabético tipo 2. E ele toma. O que que é importante? Conversem com a nutre de vocês. O que que a nutre do meu pai recomendou pra ele? Quando optar por uma fruta, é uma fruta só. Somente uma, tá? Outra coisa importante. Ela colocou o pó do maracujá. Ou o pó da banana verde. Para reduzir o índice glicêmico. E é muito engraçado. Que o meu pai toma. E aí ele faz o testezinho da glicose. E ela baixa. É muito legal. Então, pode sim. Obrigada pelo carinho, Deni. Mas a viagem é só. Eu faço a live bate-papo. O Julio convida à noite, na quarta. Daí a gente vai pra Curitiba. Pega o voo na madrugada. E aí na quinta a gente chega... É pra chegar meio-dia por ali em Santiago. Na Cordilheira dos Andes. Tava me esquecendo o nome já. Ó, gente. Momento sacanagem dessa live. Muito bem, minha gente. Eu tenho que guardar um pouco pra depois. Porque senão eu não consigo tirar foto. É pra acabar, né, gente? Mas é verdade. Eu preciso mandar a foto pra colocar com a receita. Bom dia, Jé! A Jé está aqui. Olha, gente. A Jé que é a super responsável pelas minhas unhas. Olha, é um charme, né? Gente, olha só. Sério, gente. Não sei como que alguém nessa vida não se arrisca nem a provar. É muito gostoso. Galera, baixem o e-book porque vocês podem deixar no celular de vocês. É super fácil depois pra vocês acessarem as receitas. E tá gratuito, tá, gente? É gratuito. Não paga nada. Porque vocês me perguntam. Ai, não paga. É gratuito. É só baixar. E tá lindo o e-book. Então... Ai, minha gente. É isso aí, né? Bate papo com sucão. Coisa boa dessa vida. Agora, energia nessa tela. Coração de todo jeito. Porque vai rolar o nosso sorteio. Bora, minha gente. Legal. Ju, estou planejando levar meu filho lá esse ano pra conhecer a neve no Chile. Gleice, é lindo. É lindo. O Cauê aprendeu a esquiar no ano passado. Rápido demais. Eles pegam muito rápido. Até esse ano quero ver porque eu tenho que acelerar meu esqui. Porque ano passado ele ia na minha frente até, sabe? Mas é muito legal, Gleice. Vale a pena. Ju, veja suco pra hipotiroidismo. Se couve brócolis, não pode. Neuza. Assim, ó. Eu tenho uma nutri que fez uma live aqui comigo. A Fernanda Mello. Se você procurar nos vídeos aqui, você vai encontrar. E ela explica sobre isso. E que pode tomar sim. Tá bom? É bom você ver a live e você assistir certinho, né? Pra entender toda a explicação que ela dá. Coração na tela. Porque vamos para a ganhadora da garrafinha da nossa live de quarta-feira. Gente, presta atenção sorteando. Já de cara, minha gente. A Nilva Neves. Sou Meta Clareira. Nilva Neves. Você é fera. Ó, já conseguiu de primeira. Sou Meta Clareira. Nilva Neves. A Samira vai estar entrando em contato com você. Pra você passar o endereço certinho. Vai conferir se vocês compartilharam. Gente, o sorteio dessa live de hoje acontece na segunda-feira. Na nossa live, às 7h45 da manhã. Coloca na agenda, gente. Tem live. Ah, ó. Sobre o vídeo da Fernanda. Acho que é isso, né, Samira? A Samira já colocou pra vocês ali. Ó, meninas. Quem quer assistir a live da Nutri? Tá aqui nos comentários. Samira, é muita eficiência. Olha, parabéns, Samira. Você é demais. Obrigada. Gente, é... Então, live no domingo à noite, às 8h. Bota na agenda a nossa live bate-papo. Aquele coaching bacana pra inspirar a semana. E a nossa live das 7h45 vai rolar, então, o nosso sorteio de hoje. Muito obrigada pela presença. Amei nossa live de hoje. Nosso bate-papo. Tenham um ótimo final de semana. Vão lá no canal do YouTube. Se inscrevam e me deixem recadinhos, gente. Eu fico toda boba. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. E nos vemos no domingo à noite. Tchau, tchau.